Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo, para mais uma resenha completinha, bem detalhada, do jeitinho que vocês gostam de mais um lançamento de perfume feminino nacional da Natura. Finalmente hoje eu trago aqui para vocês a minha resenha do novo Ilia Plena. Eita gente, quase não dá para ver o perfume, porque o fundo está da mesma cor da caixa do perfume. Esse perfume aqui todo rosa, um rosa choque, muito lindo. Hoje eu trago para vocês a resenha dele completinha, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Já vou dizer que ele está em promoção, tá gente? Ele está saindo por... não lembro agora o certo, mas ele está saindo nesse valor aqui, porque ele já foi lançado em promoção e tem um cupom especial que dá 20% de desconto nele ou em qualquer outro perfume, produto lá do site da Natura. Está tudo em liquidação, tudo em promoção, tá? Então corre para aproveitar o link para comprar e comprar qualquer outro produto da Natura com 20% de desconto, tá? na descrição, no comentário fixado, tá bom? Só conferir. Mas, vamos lá para este perfume aqui. Vou mostrar primeiramente a embalagem dele, tá? A caixa. A caixa dele, gente, é toda rosa, toda, toda, toda rosa. É um rosa meio... rosa choque, sei lá. Um rosa bem escuro, muito lindo. E o frasco é a coisa mais lindinha desse mundo. Olhem para isso. Também é um... é rosa, tá? A embalagem, o frasco, a tampa também é bem rosa. O líquido dele é um líquido meio amarelado. É lindo, gente. Essa embalagem do... dos floralzinho também vai amar esse perfume. Ó, ele tem um buquê floral, que não fala que buquê floral é esse, mas eu sinto algumas notas, já conto para vocês. As notas dele são buquê floral, rosa, pataqueira e musky, musky, tá? Ele é um floral floral intenso. Mas eu considero, sim, um floral gourmand intenso. Por quê? Assim que você passar o ilia plena na pele, ele vai... ele tem uma saída, uma explosão floral. Você já sente esse buquê floral, você já sente essa nota de rosa bastante evidente. A rosa desse perfume, gente, é uma rosa que eu não sinto tanto nos perfumes, sabe? Porque é uma rosa meio jovial. Eu não sei se é a mistura com as outras notas, mas assim, a rosa que tem nesse perfume é uma rosa mais jovial. É uma rosa menos datada, é uma rosa menos atalcada, sabe? É uma rosa até luminosa. Assim que você passar ele, você vai sentir muitas flores, um floral bem luminoso, um floral bem aberto, bem alegre e um toquinho meio ardidinho. Ele tem alguma pimenta de saída, que deixa ele com um toque levemente apimentado. Mas esse apimentado é um apimentado gostoso, não é aquele apimentado que arde o olfato, que arde o nariz, sabe? É tudo bem equilibrado esse perfume. Então, é uma saída bem floral, um floral branco luminoso, já com rosa, um toquinho meio de pimenta. Ele é levemente apimentado, porém, ele também já sai doce. O Ilia Plena é um perfume doce. Para quem gosta de perfume doce, levemente gourmand. Porque, com a sua evolução, depois que passa uns 40 minutos, ele vai encorpando. Ele vai ficando um pouco mais pesado. Ele vai ficando bem mais floral. Aí, eu vou sentindo, além da rosa, eu sinto jasmin. Um jasmin luminoso, um jasmin bem aberto, bem alegre. Porém, ele é, ele é, ele vai encorpando. Ele vai ficando uma fragrância mais cremosa, mais resinosa, mais encorpada. Porque assim que você borrifa ele, ele é um perfume alegre, para cima, bem aberto, bem, bem, bem alegre mesmo, bem luminoso de saída. Só que, quando vai passando o tempo, ele vai meio que se fechando e ficando mais encorpado. Vai ficando um floral branco cremoso doce. Uma delícia. E, durante essa sua evolução, gente, depois que passa uns 40 minutos, eu vou falar o que eu senti, tá? O que aconteceu na minha pele, o que eu senti com o meu narizinho aqui. A gente sabe que perfume muda de pele pra pele, de olfato pra olfato. Então, tudo que eu falar nesse vídeo é relação à minha pele, o que eu senti. Quando ele passa, depois de uns 40 minutos, eu vou sentindo uma vibe meio do My Way. My Way, My Way, tá? Da Giorgio Armani. Porém, não é igual. Não é igual. É como se fosse o My Way sem a tuberosa. Sabe? Tem aquele cheiro sofisticado, aquele floral do My Way. Só que, ao invés de tuberosa, tem rosa. Sabe assim? Muito gostoso. Muito gostoso. Não tô dizendo que o Ilia Plena é igual ao My Way. Não é, tá? Não é. Entendo. Não é. Só que eu sinto essa evolução dele, esse floral branco, limpo. É, levemente cremoso ali. Só que, ao invés da tuberosa, é a nota de rosa. E essa nota de rosa, junto com essa pegada doce que ele tem, meio que me remete a um chiclete de rosa. Um chiclete, levemente de tutti-frutti ali. Ele vai ficando bem achicletado. Gente, esse perfume é uma delícia. Pra quem gosta de perfume docinho, não docinho, doce, gourmand, gostoso. Vai, nossa, esse fundo dele é maravilhoso. O que mais me encantou nesse perfume foi o fundo dele. Porque ele tem um fundo de um perfume que eu sou completamente apaixonado. E é caríssimo esse perfume, tá? Mas, enfim. Recapitulando. Saída. Floral branca, luminosa, rosa, apimentado e doce. Depois de 40 minutos, bastante rosa, jasmin. Ele tem alguma outra flor branca que eu não consigo identificar. Mas não é tuberosa, nem lang-lang. É alguma outra flor, tá? E ele vai ficando mais cremoso. Ele vai ficando mais quente, mais encorpado. Mais doce, gourmand. Muito gostoso, muito gostoso. E o fundo dele, depois que passa umas duas horas, uma hora e meia a duas horas, ele fica um cheiro de rosa, jasmin, caramelo. Caramelo, caramelo e caramelo. Aquele caramelo bem açucarado. Aquele caramelo bem gourmand. Bem gostoso. Gente, quem ama perfume cremoso, vai amar esse perfume aqui. E quem ama o perfume bombom de Victor e Rolf, vai amar esse perfume aqui. Gente, que caramelo delicioso. Que caramelo delicioso. Ele não chega a ser idêntico ao bombom de Victor e Rolf. Ele não chega a ser uma cópia do bombom de Victor e Rolf. Não. Não é. Cada um tem a sua proposta. Cada um tem seu cheiro, sua fragrância diferente. Porém, o Ilia Plena tem aquele caramelo, aquela doçura, cremosa, gourmand, açucarada do bombom. Que me remete a ele. Uma delícia. Pra quem gosta aí de perfumes florais, com bastante jasmin, rosa. Tem alguma outra flor branca nele que deixa ele um perfume luminoso, alegre. E gosta de perfumes gourmands. Aquele fundo cremoso. Aquele fundo doce, gostoso, bem gourmandzinho. Vai amar o Ilia Plena. Ele é um perfume jovial. Ele é um perfume noturno, invernal. E super alegre. Super alegre. Sabe? Apesar que ele vai ficando encorpado com o tempo. Mas ele é um perfume que transmite... Toda vez eu falo essa palavra errada. É juventude. Joviabilidade. Sabe? Ele tem esse cheiro jovial. Porém sensual, porém sensual e envolvente. Gente... A Natura tá arrasando. A Natura tá arrasando. Amei demais. Esse cheiro é maravilhoso. E quem gosta do perfume doce... Agora pro inverno tá perfeito. Fixação e projeção. Ele fixa muito... Muito bem na minha pele. Pelo menos nos meus testes. Ele no mínimo fixou oito horas. Em todos os meus testes. Eu testei com a amostrinha. Eu testei a simborrifona normal. Todos os meus testes. Ele fixou na minha pele oito horas. Na minha pele, tá gente? Projeta duas horas. Depois ele vai ficando mais rente a pele. Ele não é aquele perfume de projetar horrores. De todo mundo a sua volta sentir. Mas ele tem aquela projeção gostosa. Aquela projeção... Eu não sei. É uma projeção caliente. Eu não sei. Eu acho ele bem sensual. Bem sensual. Tá? Uma jovem assim. Mulher bem sensual. Uma delícia. Uma delícia. Muito gostoso. Muito gostoso. Ele é bem açucarado. Você... Você... Você meio que senta aqueles cristalzinhos de açúcar. Assim no caramelo. Junto com o floral. Uma delícia, gente. Uma delícia, tá? Essa é a minha resenha, tá? Do perfume do Ilia Pleno. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Essa é a minha opinião, tá? Na minha pele, no meu olfato. Sempre teste na pele de vocês antes de comprar e tal. Mas se você já o conhece. Ou quer realmente comprar um no escuro. Que goste de fragrâncias doces, florais. Uma delícia. Gourmand. Vai estar o link. Com o que eu põe desconto aqui na descrição. No comentário fixado pra vocês, tá bom? Uma delicinha. Porém, já vou fazer aqui um apelo. Natura, se você vê esse vídeo... Acho que não. Por favor, meu amor. Volte com o Ilia Laços. Agora. Estou mandando. Estamos implorando. Natura, volta com o Ilia Laços. E é sobre isso. Eu vim até todo de rosa. Tem minha tatuagem fake de rosa. Tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.